Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Minha Arteza Neto e Prochê. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar para você a fazer o passo a passo deste lindo escoar a flor. Flour. Os materiais que eu irei utilizar é a tesoura, a agulha e a linha na cor vermelha. Antes de você estar assistindo ao vídeo, não esqueça de você deixar seu like, inscrever-se aqui no canal e deixe seus comentários. Vamos ao passo a passo desta linda flor. Irei fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntes e fecho com ponto baixo. Vou fazer uma corrente e vou fazer onze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze. Fiz aqui onze pontos baixos. Veio aqui e faço um ponto baixíssimo. Ficando assim. Vou fazer aqui três correntes, que equivale um ponto alto, duas correntes para virar. Fiquei no total com cinco correntinhas. Faço um ponto alto. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou fazer a corrente e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Deixo esse dois arco aqui na correntinha. Venho. Deixo três. Tiro dois e fico quatro arco na agulha. Agora eu vou puxar. Uma, dois, três, quatro. Um, 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 dois, três, quatro. Vou fazer aqui toda a minha carreira, ao redor aqui da minha carreira, por volta aqui da carreira e volto com vocês. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E na terceira corrente eu faço um ponto baixíssimo. Festival de aniversário da Sky. Basta manter a sua Sky ou a sua encarregativa. Olha que beleza. No Sky não é pago. Você recarrega quando quiser a partir de nove e noventa. E no Sky. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Cheguei aqui no final da carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui eu vou fazer nove pontos altos duplo. Perdão, nove, não, sete. Um ponto alto duplo. Um, dois pontos altos duplo. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete. Venho aqui, faço um ponto baixo. Deixa eu ver aqui, assim. Irei fazer aqui, um ponto alto duplo. Um, dois pontos altos duplo. Um, dois, três pontos altos duplo. Um, dois, três pontos altos duplo. Quatro pontos altos duplo. Cinco pontos altos duplo. Um, dois, três pontos altos duplo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu fiz nove, mas eu vou explicar, vou explicar a vocês, porque eu fiz nove aqui no começo. E vou fazer mais sete pontos altos duplos aqui. Um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nessa argolinha. E vou trabalhar aqui meus sete pontos altos duplo. Um ponto alto duplo. Um, dois, três pontos altos duplo. Um, dois, três pontos altos duplo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer aqui mais sete pontos altos duplo. Um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Meio sete pontos altos duplo. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, seis. E vou fazer aqui mais sete pontos altos duplo. Vou terminar minha carreira e venho aqui pra mostrar a você o final da carreira. Dois pontos altos. Três. 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 Quatro. Cinco. Três. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou aqui trabalhar com ponto baixíssimo, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar aqui, 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente eu vou fazer 1 ponto baixo. Vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente eu irei fazer 1 ponto baixo. Vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 1 ponto baixo e fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, nesse espacinho eu faço 1 ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou contar 1, 2, 3. Na quarta corrente do ponto de base eu vou fazer 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, faço 1 ponto baixo e faço 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no mesmo espacinho eu vou fazer 1 ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente eu faço 1 ponto baixo. Vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui e faço 1 ponto. Eu conto aqui 1, 2, 3. Na quarta corrente eu faço 1 ponto baixo. Assim. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu faço 1 ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui nesse espacinho e faço 1 ponto baixo. Assim. Vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou contar. 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente eu faço 1 ponto baixo. Vou fazer mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui e faço 1 ponto baixo. 4. Finalizei aqui mesclar. Agora eu vou fazer aqui 2 pontos baixos. E agora eu vou estar arrematando a minha peça com a tesoura. finalizei aqui minha mesclar. Espero que vocês tenham gostado do resultado do passo a passo. E até a próxima aula. O meu irmão é rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. LT tv 하는 silen científico. Tchau, tchau. Obrigado.